E eu estava falando da bateria porque lá no Morro Maria da Conceição é o morro onde estava o mestre papai, que já morreu e que foi um ritmista histórico dentro de Porto Alegre e essa tradição foi para dentro das baterias, tanto de samba puro quanto de realeza fazendo... Eu acho que essa batida e o que o mestre papai trouxe para dentro da samba puro é uma característica que a gente vê até hoje na bateria da samba puro tanto que o Silvio comentava no início que a bateria da samba puro ela já tem uma batida muito específica, muito característica dela mesmo e eu acho que isso é oriundo justamente do trabalho que o mestre papai fez lá dentro O diferencial da bateria da samba puro para as outras é a levada do hipnic Você tem uma batida diferente do hipnic e as caixas fazem um acompanhamento meio de fundo fica totalmente caracterizado a bateria da samba puro De longe tu pode fechar os olhos e tu vai ouvir Não, essa é a samba puro que está tocando, é a identidade deles É aquele samba de morro, né? É Aquele samba malandro É Cantou a fé de queia, foi na alegria É tempo, é tempo, o tio, o dança A esperança dessa pia, quem for saiu no show E todos garbindeiros e figueiros Artistas que dão brilho ao carnaval Recados de amor, vários cedeiros dessa tradição Amor de pirou e colombia, viu alegria Tanto buscou, fatos marcaram a história Exemplos que engoçam a nossa vitória Obrigado a quem nos apoiou A nossa eterna reverência, singela e sangue Meu coração, é luz e poesia Teatro, polêmico, sonho, nessa avenida Quem tem quadrinho não morre vagão E segue fim e me traz de campeão Meu coração, é luz e poesia E a do olho do sonho, o dessa, o dessa Quem tem quadrinho não morre vagão E segue fim e traz de campeão E mandou de goiabão É o bom sonho O bom sonho E pelo brilho da coro e sonhar Em seu olhar É lindo ver A realeza novamente renascer Vencer das barreiras da vida Seguindo e medo Na mão do artista Fortalecendo Essa corrente sem desanimar Com o clamor do nosso povo Sempre a apoia Comunidade guerreira Mostrou seu valor Com seu canto Sintonia de noite, noite, dia Em mal olhado E o Pia está acompanhando lá Esse início de desfile da realeza Vai lá Pia Última escola do grupo de acesso, Newton E começou a chover mais forte E vocês acabaram de ver a ala de mulatas E as meninas não perdem empolgação A chuva não está atrapalhando E eu queria ressaltar, Newton Para ti e os comentaristas É também um grande número De participantes De integrantes Da escola Mais uma escola Trazendo um número Grande em participantes A realeza, Newton Ah, legal Pia A escola bem grande aí para a avenida E nos surpreendendo, né Porque acredito Na verdade, na minha visão Não imaginei que eles fossem trazer uma quantidade Na verdade, nem a quantidade de alas Mas é a quantidade de pessoas Dentro das alas Que eles se dispuseram a colocar na avenida E pode estar surgindo aí A campeã do grupo de acesso Mas não teve atraso na largada Quase todas tiveram problema de largada De arrancada de desfile E com uma quantidade De número de desfilantes As alegorias com bastante Composições em cima Talvez esteja aí A campeã do grupo de acesso Aí com certeza Afastaram de vez O fantasma do rebaixamento É, eles brincaram com ele Eles conseguiram ter sorte com isso Essa situação que a gente está vendo É só o samba que faz, né Só o samba E as pessoas muito felizes 4h20 da manhã Na chuva Com as crianças no colo Só na felicidade Aí está a porta de estandarte Na realeza Se a gente for analisar A realeza não tem muitas parcerias É o pessoal do morro Desfila na realeza, né Sim, a gente estava identificando ali Que inclusive o prego Que é um dos diretores da Samba Puro Vem desfilando e ajudando ali Na evolução da escola É diferente das outras, né Da região metropolitana Que se ajudam Que pegam as do especial Para ajudar O seu hélio ali O seu hélio da associação A associação O seu hélio também faz parte Da história do carnaval Esse sabe muito do carnaval, né Sabe tudo Da administração do carnaval Vamos dizer assim, né Cheio de baluartes Esse primeiro carro Obrigado a quem nos apoiou A nossa eterna reverência Sincera e lembrança As alegorias com um acabamento Mais requintado Com saia de pano Com adereços arabescos, né E aí, Pia, como é que está esse início de desfile da realeza? Newton, como a gente falou O número de integrantes é grande Esse é o segundo e último carro Tem mais gente vindo após o carro Eu queria destacar as senhoras de idade Que estão participando aqui do carro Como destaque somente Senhoras mais velhas participando Desse segundo e último carro da realeza, Newton É Gente de toda a idade Participando Integrando a realeza Está verificando aqui na ficha técnica A gente tem novamente aí como compositor do samba Vitor Nascimento e Andy Mendonça, né Que é uma dupla que inclusive já passou por várias escolas Tanto ontem quanto hoje, né E é o compositor do samba da Imperadores, né Sil? Sim, sim Quando a gente resolveu o enredo da Imperadores Eu disse pro presidente Amorim que A gente corria o risco de ter A gente, de princípio não ia fazer festival, né Aí eu falei pro Amorim Não, vamos fazer o festival Que pode ser que apareça um samba Extraordinário Que nos dê uma outra concepção de desfile Por felicidade, né O Vitor Nascimento Pai, filho e parceria do Andy Lee Conseguiram acertar na veia Um samba maravilhoso na Imperadores do samba Não, eu acho que eles conseguem Especificamente dentro do Imperador Eles conseguem fazer, assim, sambas Que são, refrões que ficam muito próximo da história do Imperador Porque não é a primeira vez que eles têm composição lá dentro E sempre mexem muito os refrões Sempre são muito apelativos, assim Que chama muita atenção dos torcedores pra dentro da escola, né E eles têm uma linha de composição, assim, que é a cara do Imperador, né Exatamente Eles sabem a raiz da escola Eles sabem a alma da escola Eles sabem atingir o desfilante do Imperadores E isso reflete aqui no desfile das arquibancadas O samba deles, eles botam pra cima de verdade, é São sambas maravilhosas E com certeza pra engrandecer o nosso desfile O casal de Mestelio e Porta-Bandeira é uma fantasia muito graciosa Eles vêm de azul e branco O Everton também já sai há bastante tempo como mestre sala E aí vem representando a comunidade da Conceição pela realeza Não tendo muitas plumas, vamos no pompom, né Que tem um efeito bem legal E acaba tendo efeito, né No fim acaba sendo uma sorte também, né Silvio Porque com o tempo que tá, se tu usa a pluma Acaba perdendo o efeito que se faz da pluma no centro Inclusive as bocas que tem, elas perderam o efeito, né Isso porque eles convocaram todas as bruxas E feitiçaram lá da Maria da Conceição Tá dando muito certo Tá dando certo A gente vê a diferença de uma escola do Morro, né Desfilando O entusiasmo do desfilante é diferente É, eu tava conversando com o pessoal Durante a semana deles lá E essa coisa de maloqueiro, né É a escola de maloqueiro E quando a gente fala maloqueiro é no bom sentido, né Pessoal Não é no sentido pejorativo Maloqueiro hoje tem outro sentido E essa coisa é esse cacuete do Morro É essa malandragem É a escola de sambista, né É, é, é É essa É a escola Eu conto do Morro, né Que todo mundo se conhece, todo mundo se entende E a gente viu, acabou de passar ali na TV agora A ala de Baianas E já tem a irmã do Paulinho Durão também ali Então é toda a comunidade mesmo Muito pouco enxertada, assim É bem o pessoal ali da Maria da Conceição E só não abastecem as duas lá Como abastecem muitas outras escolas do Grupo Especial, né Tem muita gente da Maria da Conceição No Pambas da Ogia Na própria Imperadores do Samba Nas escolas de ponta do Carnaval de Porto Alegre E as meninas que fazem a comissão de frente também são da comunidade A gente tem a minha vida E vai ver, digo, é bom É, bom sonhar O bom sonhar Primeiro brilho da coroa Em seu olhar É lindo ver A realeza novamente renascer Grande Caravalesco, né Da Ana Boa de Porto Alegre Então vamos curtir o samba Enredo da Realeza? Hoje é noite, noite de ar E mal olhado, é bruxaria Sublatou a pete queira, manda alegria É tempo de mudança A esperança desafia Quem gostou no nosso show E todos os carvinteiros e ferreiros Artistas que dão brilho ao carnaval E todos os carvinteiros e ferreiros Dessa tradição A noite que amou e coloqueia E o ar em mim tanto custou Fatos marcaram a história Exemplos que endossam a nossa vitória Obrigado a quem nos apoiou A nossa eterna reverência Singela e refleta de amor Meu coração é luz e poesia Viado por lindo sonho Dessa avenida Daqui de cima a gente já consegue ter uma visão geral da escola Inclusive toda ela já entrou, já fecharam o portão da concentração E olha se eu voltou para te dizer que ainda a nível de visual de fantasia A melhor escola que passou aqui hoje foi a Escola da Glória Com certeza, com certeza O efeito visual daqui a gente é privilegiado Era diferenciado E eu acho que até foi a maior também Pode ser Tudo que eu já percebi em várias outras escolas na noite de hoje É que os empurradores É cada um com uma roupa Isso prejudica na avaliação da escola Porque a gente vê que nas escolas de grupo especial isso não acontece Normalmente existe já uma roupa padrão utilizada Eu particularmente gosto de fantasiar meus empurradores Este ano eu não consegui fazer isso pela interdição do Porto Seco A gente se atrasou um pouquinho e não tive tempo Mas no ano passado na maquiagem Cada setor, tipo assim, no carro da Ró do Egito Os empurradores eram egípcios, no carro da África eram africanos Eu tento colocar assim, eu acho que nessa situação aqui do grupo de acesso Não chega a interferir tanto, mas no grupo especial com certeza sim O visual fica muito melhor quando os empurradores estão fantasiados ou uniformizados Porque é uma coisa estética, né? Um vai de roxo, outro vai de vermelho, outro vai de amarelo Não, às vezes acontece até com a pessoa que está dirigindo o carro, né? Que vem com uma roupa totalmente fora Que não tem nada a ver com, pelo menos uma camisa da escola para identificar, né? E as alas da Glória ainda, além de estar melhor fantasiada Eu acho assim, em termos de visual daqui A quantidade de pessoas nas alas da Glória tinha mais gente Estava mais compacta As cores dessa realeza da escola é muito linda, né? Uma cor bem bonita, bem suave E lasa e rosa, né?